Em exceção de pré-execuididade, poderia haver impugnação. Essa é uma primeira questão, mas eu vou além. Eu vou dizer, senhor presidente, que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do meu dinheiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contraproposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um Tribunal de Justiça. E apresígio que a moralidade surja e venha a termo. E que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo. Mas calma, seu pai, por gentileza. Por gentileza. Isso não pode continuar. E tudo está sendo nulo aqui. Tudo está sendo nulo aqui. Eu não abro mão de denúncia. Eu vou, eu peço que se... Safada! Ah, não. Eu peço que seja preso, advogado, pai. Porque está um nítido excesso. Eu estou, nesse momento, estou nesse momento, eu fiz preferindo a prisão do advogado, senhor presidente. O senhor presidente está vendo um nítido excesso dos direitos. Eu não adianto... Fala os dois presos, porque eu quero te quebrar a cara de seu cérebro. Pague algum. Ah, meu senhor presidente. Eu peço a presença. Não, eu não vou admitir que um advogado me chama de vagabundo e, vossa excelência, eu não tomo previdência. Eu nunca passei por isso. Na minha vida, eu tenho 25 anos de magistratura. Eu requeiro a prisão do advogado. Eu a minha vida, eu não vou...